A CIDADE NO BRASIL 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 também aí tipo contato já terminando o meu tempo é o tipo eu vou ter que operar tá ligado a perna que eu peguei duas vezes que eu sou acidentado com a fatura pelado aí vou ter que operar a terceira vez aí eu pô caralho vou pela coma eu vou ficar onde sacó aí foi quando o poço já esse papo aqui da ocupação é o lance visado né cara ocupação é porque também as pessoas eles tipo assim que tá de fora eles não tem não tem uma consciência assim da galera que tá aqui só eles acham que é só vagabundo irmão que é tipo assim gente que mora de graça só com a e não é uma galera que tipo assim que tem várias famílias não só com a e tem gente que trabalha só com a gente de bem o irmão xadrez xadrez é o seguinte que essa aqui acabou de vassoura só com a e eu faço no estilete que tipo assim até perigoso porque xix corta para lá e até eu pegar o jeito para fazer tive que cortar a porra não cortar várias vezes acidentamente claro por não aprendeu só só fiz comecei a fazer por isso que eu me cortei a velha um camarada de porra cara tu pega e corta o cabo de vassoura tal e desenha só com a peça não faz peça de dama e desenha o cavalo o rei e tal aí eu pensei por acabou eu vou fazer a palha em 3d irmão vou fazer a palha né vou seguir o padrão a comecei a fazer pra mim só qual aí as pessoas foram vendo ou fazendo uma a gente passei quando quando eu finalizei caraca vai começar a elogiar mas só qual dizer que tinha que fazer a mesa também pá coisa aí eu fiz a mesa aí depois começar a dizer para fazer para vender mano só qual é essa música chama feitiço de amor de alta e barbosa e carlão do cavaco eu acho que a preta me feitiço não tá brincadeira não é muito amor no coração o seu ponto de amor tão pequeno me machuca gostoso é sereno tem o mais doce veneno que ela me afeta pra me ver sonhar é a mais linda estrela sutil no modo de se dar é um encanto que encanta e que todo me faz desejar eu quero eu quero sorrir não sei que horas são bom dia boa tarde boa noite meu nome é anunciação de maria marques tenho meia três anos é vivo no rio de janeiro já uns 45 50 por aí ou mais porque eu sou de são luís do maranhão o meu pai veio pra cá como estivador e construiu alguns prédios em copacabana fui criada lá toda a minha vida me casei me separei fomos vivendo pelo mundo né e e até chegar aqui neste local eu tive várias passagens por exemplo eu morei em copacabana toda a minha vida depois morei no flamengo na glória morei um mês no santo cristo locais assim que são meio perigosos né mas a gente vai vivendo é quem faz o ambiente é a gente ok então o que que se passa eu sou corretora de seguros sou securitária eu fiz até o segundo ano de faculdade de arquitetura e tenho vários cursos técnicos tenho por exemplo sou técnica de enfermagem agora eu trabalho muito e hoje estou no osso porque estou no osso o país está em crise pela crise que o país está passando vendedor não vende nem água mineral da bica dentro da garrafinha porque não consegue o bom vendedor ele vende sim tem que ser muito sete um e o sete um não dou prazer então é bem por aí a vida né e assim eu vou vivendo aqui nós colaboramos um com o outro no que podemos numa medicação no uma água no numa comida que nem todo mundo todo dia tá prestes a ter né gente porque o país tem crise quem não deve eu mesmo já recebi vários boletos aí deve eu não deve Santander Santini Riachuelo mas daqui uns dias quem sabe quem sabe eu poderei pagar né Deus prepara a nossa vida ele dá o frio conforme o cobertor então não tenho que reclamar da vida sabe porquê eu estou enxergando estou andando tem meus amigos aqui que são ótimos adoro eles são como se fossem meus filhos eu sou a mais velha deste local entendeu eu sou uma mulher vassaladora eu vivo eu não vivo no mundo do medo eu vivo no mundo da coragem resistir sempre é importante a nossa coragem é fundamental porque nossa coragem quer dizer a nossa fé então que eu quero dizer chegar alguém aqui sabe conversaremos vamos ver documentação provas documentais e tal a nossa segurança aqui sabe quem é é somos nós mesmos e Deus que está aqui dentro conosco não é o nome que atua é Edith Stey ocupação Edith Stey meu nome é Lúcia Carmen Lúcia do Santos Alfredo nasci em Nova Iguaçu tenho 46 anos estava morando num lugar aí a mulher me pediu a casa para fazer a obra aí eu não tinha lugar para ir aí só ela só me deu só dois meses para sair da casa aí eu estava desesperada aí uma pessoa me chamou para vir para cá o que eu mais gosto é de ver as crianças correndo os corredores as crianças brincando a hora que as crianças vão para a escola as crianças tem que estudar mesmo eu queria ver as crianças eu queria ver ela bonita né arrumada né pintada né todo mundo todo mundo arrumadinho seus quartos todo mundo tudo pintadinho tudo arrumadinho os corredores entrar e sentir a boa moradia meu nome é Rafael Chapeta é meu sobrenome mesmo Chapeta sou nascido em São Gonçalo mas fui morar com 6 anos de idade em Saquarema morei dos meus 6 anos de idade até os 18 em Saquarema eu trabalho com produção cultural sou artesão trabalho com muitas coisas na verdade sou malabarista sou manipulador de marionete e fiz isso tudo aí vim parar no Rio depois de ter passado uma temporada em Brasília também de 2 anos aí vim parar aqui no Rio na Lapa que o marido da minha prima tinha uma veterinária aqui na Mente Sá e infelizmente a minha prima se separou desse cara e eu fiquei sem essa base aí eu consegui alugar uma uma casa ali na Carla que é aqui na Joaquim Silva morei ali durante 4 anos num quartinho que é em cima do inferninho toda sexta-feira não dormia e com isso algumas pessoas que moram aqui no centro na Lapa e tal que são famílias precisando aluguel como tá muito caro né e com isso a gente teve a ideia de ocupar casarões que não tava em uso tá aí jogado as traça é da igreja a igreja tem dinheiro pra mexer no casarão e nunca quis meter a mão em nada então pô já que a gente tava no maior perrengue não só eu como várias famílias foram vinte no começo foram vinte e quatro famílias que que entrou na na casa aqui na na ocupação Edith Style e aí sendo que a gente participou de várias reuniões antes e tal como não tinha muito homem junto com a gente só tinha mais só eu e mais três caras e só mulher com cheio de criança o restante do pessoal o que a gente fez a gente chamou Spank pra participar com a gente da ocupação eles vieram participaram mas só que era só pra entrar junto com a gente pra dar uma defesa é um apoio a ocupação Edith Style já era pra tá muito mais evoluída do que tá entendeu porque a gente já tá aqui há quatro anos a gente ainda não conseguiu dar uma moral legal mesmo na nossa ocupação por falta a conscientização de poucos moradores hoje em dia pessoas que não estão aqui desde o começo que não sabe qual é a ideologia do lugar qual qual foi o propósito que a gente entrou entendeu e o propósito é esse pô é das pessoas tipo não pagarem aluguel e ter uma qualidade de vida melhor mas com isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar entendeu sentada coçando saco entendeu sem fazer nada eu só tenho culpa isso é mais pra abrir espaço pra você tá correndo atrás de viver melhor entendeu e aí é isso então aí até hoje graças a Deus aconteceu várias coisas aqui que já era pra gente tá do lado de fora dessa casa infelizmente felizmente né a gente conseguiu reverter a situação e tamo aqui até hoje meu único medo aqui é que a boca de fome entra aqui dentro e aí que aí a gente perde a casa no dia seguinte é meu nome é Ingrid é eu nasci nasci na Bolívia e eu vim para o Brasil buscando um pouquinho de oportunidade melhor trabalho melhor trabalho melhor emprego né eu tenho 32 anos e tenho minha filha que é ela Kimberly vai ser eu cheguei a ocupação no ano passado em maio vai ser um ano e meio né e meio e meio e o que me trago a morar na ocupação é porque procurando aluguel não achava tinha que ter garante tinha que pagar meses adiantados aí não tava certo era muito complicado e se era para para morar a morar longe sabe olá te tenta ah eu trabalho na calha não é na rua na rua de noite eu sou camelô trabalho com bebida eu sou da pessoa formada no meu país eu sou administrador de empresas e ouvi falar que tinha mais oportunidade para mim encontrar trabalho aqui só que eu procurei procurei não achei trabalho no meu ramo mesmo na minha profissão e me vi obrigada a me trabalhar de outro jeito para manter minha filha né a vida como aqui como um país que nunca saberia que existiria aqui aqui parece que é o meu lugar parece que é um sonho que estou aqui no Brasil Brasil que tem tudo para mim e aqui são boas pessoas aqui nessa casa tem me agradam nas coisas que tem na escola muito fabulosas que aprendem tudo que dão tudo que tem aqui e tem lá na Bolívia eu tenho um sonho que eu queria ter uma casa grande que minha mãe conseguia mais dinheiro sempre ela trabalha coitado dela hoje ontem ela trabalhou com duas carreiras uma de baraleiro e outra de mercaderia aqui falta muitas coisas aqui falta aqui aqui eu queria plantas umas árvores e nós tenho eu queria plantar para minha mãe todos todos os legumes que tenho para ela ela não tem nem com seguindo compra lá no mercado chegando cansada e ela pode acolher tudo que tinha na arvore as plantas podiam ter frutas com banana e um pouco de chocolate né primeiramente meu nome é Carmen Graço eu sou nascida em São Paulo moro 20 anos em Brasília 7 BH moro agora aqui no Rio já uns 8 10 anos e acho que para falar da ocupa a primeira coisa é a diversidade né por quê porque aqui você vai exercer a diversidade de tudo exercita a diversidade eu começo fazendo isso que eu tô acabando de acordar enquanto a galera já tá aí no meio de uma filmagem porque eu trabalhei até às 7 horas da manhã eu trabalho na noite na Lapa já trabalho na noite na Lapa 8 anos mas moro na ocupação vão fazer 2 anos já eu vim para cá justamente que minha vida deu uma virada de cabeça para baixo fiquei sem emprego não tinha condição de alugar nada encontrei um amigo que me cedeu um espaço dentro do quarto dele a partir daí eu entrei para o chamado coletivo da casa fui aprovada através de uma eleição né de uma assembleia coletiva onde era assim que a casa acontecia tudo era dentro de um coletivo e assim foi indo entraram umas pessoas saíram outras e eu aprendi a conviver com situações também adversas de falta de água de falta de carinho de falta de amizade que se reverteu no contrário que essa falta disso tudo entendeu me deu uma casa uma família hoje eu saio as pessoas preocupam comigo eu me preocupo com elas e eu vivia no meu mundinho né no meu apartamento saia ia trabalhar voltava hoje em dia eu exercito a participação em um coletivo real agora o meu objetivo particular é conseguir me reestruturar não só economicamente né mas emocionalmente porque quando você passa por essa série de problemas de perder casa de perder dignidade praticamente você tem que adquirir né reestruturar tudo isso novamente e acreditava muito que a gente podia fazer isso de uma forma coletiva mas as coisas vão vão se mudando até porque outras pessoas não conseguiram se resgatar e elas acabam afundando e levando todo um projeto pra baixo olha eu não tenho medo porque eu sou uma pessoa meio destemida entendeu mas é a gente sabe que existe uma certa situação de ameaça e o pior é uma ameaça que é velada e que ao mesmo tempo eu nem sei direito de de onde vem mas eu sou de Belo Horizonte meu nome é Altair Barbosa artisticamente falando será que posso dizer que sou um artista né cara mas é isso aí e a vida musical foi sempre assim de criança desde criança mesmo eu lembro que de repente aquela faixa de 7, 8, 9 anos até uma certa idade foi sempre muita batucada na rua perto de casa onde morava a rua era a rua Santa Efigênia número 843 o maior número da rua com uma rua miniatura um barato né é hoje onde eu resido hoje é uma coisa maravilhosa que esse lugar é sua ocupação Edith Stein né é um nome lindo com uma ocupação também maravilhosa e eu aqui no Rio eu tive vários momentos passei por outros lugares vários caminhos e até chegar aqui foi maravilhoso porque foi um convite que eu recebi um dia de uma amiga esse dia eu nem pensava voltar a cara para que o sol me visse cara mas de repente eu fui até o portão de onde eu morava que era aqui em cima aqui na rua acima na central ali puxa me esqueci o nome da rua agora um pecado isso mas volto a lembrar e recebi o convite para que eu viesse aqui até aqui que estava acontecendo uma situação dessa de uma ocupação eu assumi a ideia na hora e corri para cá quando eu cheguei aqui tinha algumas pessoas que a maioria hoje em dia não estão e essa formação tem até agora mas uma luta bacana cara não eu não tenho esse medo esse sentimento porque eu cheguei aqui um dia e pelo tempo que eu já vivi aqui eu sou felicíssimo cara com isso com tudo isso tá entendendo eu conheço pouco mas é muito para mim representa muito então eu acho que situações vem a gente vai passar por outras situações naturalmente porque de repente aquilo que revende às vezes um dia conseguir melhorar às vezes situação dele até financeira às vezes sair daqui eu teria vontade de se acontecer um dia comigo eu ter esse quarto aqui para sempre e ajudar muito nesse local porque acho que a única meta que eu tenho na minha cabeça de sentimento disso aqui é poder ajudar isso aqui a crescer e a melhorar amanhã é outro e a ideia promissora eu não estou obrigando a levar tá quando a leva não é a melha nem flor que se cheira olha aí tá quando a leva eu não estou obrigando a levar tá quando a leva não é a melha nem flor que se cheira olha aí tá quando a leva mais baixinho chega de disse me disse chega de tolice não vale o azar eu já dei tiro trocado pra ver se essa preta para de azarar revelando o meu cansaço deitava no ato da sua intenção se ela grita e você se irrita então leva a pepita pro seu barracão não estou eu não estou obrigando a levar tá quando a leva tá quando a leva não é a melha nem flor que se cheira olha aí tá quando a leva eu não estou obrigando a levar tá quando a leva não é a melha nem flor que se cheira olha aí tá quando a leva